Alô! Então, hoje está no blog do Fausto Macedo uma grande contribuição que a imprensa brasileira dá para a discussão dos problemas do Brasil. O repórter Ricardo Brandt, que é um repórter competentíssimo, é um repórter do Estadão que fica lá em Curitiba, mandou uma matéria bastante substanciosa a respeito de um pedaço do depoimento fundamental de Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda de Lula, ex-chefe da Casa Civil de Dilma, coordenador da campanha de Dilma, da primeira campanha de Dilma em 2010, e o Palocci entrega algo que eu venho escrevendo no jornal há mais de 10 anos, no meu artigo, na página 2 do Estadão, quarta-feira sim, quarta-feira não. Ele contou na sua delação premiada, e agora está à espera de uma prisão domiciliar, ele está lá em Curitiba, ali perto do Lula, não na mesma cela, claro, mas ele contou que o Lula interferiu pessoalmente no uso do dinheiro dos fundos de pensão para uma das maiores fontes de propina da história da República, que era propina de uma empresa chamada SETI, que foi constituída para isso, para pegar propina da Petrobras, sempre a Petrobras, para financiar eleições do PT. A deleção do Palocci, ela conta como é que era essa história, e eu venho denunciando isso dos fundos de pensão há muito tempo. Inclusive tem personagens aqui que são citados na matéria do Ricardo Brandt. O Sérgio Rosa, famoso Sérgio Rosa, da Previ, Ricardo Flores, também da Previ, do Banco do Brasil, a Previ é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil também, eu tratei muito nos meus artigos, do senhor Pisolato, vocês se lembram dele. Fugiu usando o nome do irmão, foi para a Itália, mas o Brasil conseguiu a extradição dele para cá, embora não tenha cedido a extradição do Cesare Batiste para a Itália. O Wagner Pinheiro e o Luiz Carlos Afonso, da Petros, que é o fundo de pensão da Petrobras, e o Guilherme Lacerda, da FUNCEP. Então eu li muitos comentários ontem reclamando da imprensa que só o Bolsonaro denunciou essas coisas. As pessoas fazem algum tempo que as pessoas não estão acompanhando a imprensa. O Falso Macedo tem publicado em seu blog diariamente denúncias desse tipo, ele tem boas fontes na Polícia Federal, e eu tenho escrito artigos muito frequentes a respeito desses escândalos. Esse escândalo, ele tem também um personagem que está refugiado no exterior, é o policial federal Protógenes Queiroz, um comunista, um extremista de esquerda, que armou uma Arapuca com uma equipe da Globo, com o repórter César Trale, para fajutar uma denúncia numa briga da Telecom Itália com o Banco Opportunity, do banqueiro Daniel Dantas. Pois é, eu tenho acompanhado isso e também eu quero lembrar que uma personagem constante dessa reportagem do Brant hoje é Luiz Guchiquem. Luiz Guchiquem foi um petista da maior relevância e um personagem da roubalheira da Petrobras com grande pertinácia e citação. O Luiz Guchiquem, eu conheci o Luiz Guchiquem, ele era do Sindicato dos Bancários de São Paulo, que foi uma grande fonte de dirigentes do PT. Além dele, o Bezuini, o Ricardo Bezuini e outros. O Luiz Guchiquem foi inocentado pelo procurador-geral Alberto Gurgel e durante a chamada ação penal 470, o Mensalão, o revisor do Mensalão, o ministro Ricardo Lewandowski, fez um panegírico, um discurso, uma louvação, como se o Guchiquem fosse um santo. Era assim, uma agiografia, história de santo. A vida do Guchiquem passou a ser uma história de santo. Nos últimos anos, o Guchiquem virou uma espécie de monge budista. Eu estou aqui com a doutrina de Buda. Ele se trancava num sítio enorme que ele tinha e ficava praticando o budismo. E o mundo inteiro achou que o Guchiquem era um santo budista. Na verdade, quando eu conheci o Guchiquem, ele já falava baixinho, que estava sempre, assim, de forma sempre muito gentil. Mas o Guchiquem era o diabo em pessoa. Era o grande inimigo do Zé Guisseu. Quer dizer, o Lula tinha dois grandes inimigos que lutavam entre si. E o Guchiquem foi alcançado por um câncer, morreu, e o Zé Guisseu estava por aí solto. Então, eu estou contando essa história para dizer, primeiro, para com esse negócio de dizer imprensa vendida, imprensa comprada. A imprensa tem dado toda essa notícia. Uma senhora, inclusive, me escreveu dizendo, olha, você, a senhora Marmi, Maria, ela me escreveu dizendo, olha, você não sabia de nada sobre os mais médicos, e o Bolsonaro já sabia. Minha senhora, eu não tenho nada contra o Bolsonaro, o Bolsonaro vai fazer um belo governo e o Brasil vai sair desse buraco. Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, o Bolsonaro ainda nem era político, quando eu já denunciava o PT. Eu participei, eu estava no Jornal da Tarde, quando o Paulo de Itácio, esse é lá, eu denunciou a corrupção do PT nas prefeituras de Campinas, lá do Jacobitá, e de São José dos Campos, daquela senhora gorda que dançava, a Ângela Guadagnin. Eu fui perseguido, fui achincalhado nas ruas por causa disso, e eu não estou aqui querendo ganhar mérito de nenhum, eu só estou querendo dizer que vocês tenham cuidado quando fazem informação, usam informações e se entusiasmam com coisas que... Isso é fake. Dizer que a imprensa está fora desse processo é fake. Outra coisa, a senhora Marmi Maria, ela não entendeu o que eu falei. Eu não me surpreendi com o Mais Médio. Eu denunciei o Mais Médio desde o primeiro dia que ele foi noticiado. Eu falei mal de Dilma desde o primeiro dia que a Dilma noticiou que a Dilma era candidata a presidente na primeira campanha. Que história é essa? O que eu disse aqui, e eu vou repetir, para ver se eu esclareço de uma vez, é que foi uma surpresa para o Merval, que publicou o assunto na coluna dele, e eu pedi para mim o alcance do negócio de Cuba com o PT. Por quê? Eles... A correspondência na Embaixada do Brasil em Havana estava mantida sob sigilo. O Bolsonaro também não sabia disso. Ninguém sabia disso. Só ficamos sabendo por causa da Folha, o jornal concorrente do Jornal do Trabalho, Estadão. A Folha deu um grande furo ao narrar, quando caiu o sigilo dessa correspondência, narrar que foi um negócio proposto pelo governo de Cuba. Cuba preparou, inclusive, toda a documentação para a vinda dos médicos para o Brasil. E isso ninguém sabia. O Bolsonaro também não sabia. Acho que nem os ministros de Relações Exteriores de lá para cá sabiam. E eu não sabia. Agora, na hora que eu soube, eu li aqui, inclusive, eu falei aqui, me referia ao artigo do Merval, para dizer que esse é um dos escândalos mais graves, 7 bilhões de reais, que ninguém sabe se esse dinheiro veio e voltou em forma de propina, ou se ficou lá, constituindo a fortuna dos irmãos Castro. E aí aparece muito também dizendo assim, ó, mas o Fidel Castro morreu em 2016. Bom, o Fidel Castro morreu, mas o roubo lá de Cuba não morreu, não. Então esse assunto, vamos encerrar esse assunto, né? Vamos acabar com essa história de a imprensa é vendida, que a imprensa não fala nada. Se não fosse a mídia, que se chama de mídia, pejorativamente, ninguém tinha ficado sabendo dessas histórias todas. E eu estou batalhando nisso faz tempo. Eu já falei que eu escrevi um livro que sei de Lula, que é um livro até inocente comparado com o que eu soube depois do que o Lula fez e falou, mas dizendo coisas graves sobre ele. Eu nunca passei a mão na cabeça do Lula, desde que eu conheci em 75, quando ele tinha um meio de presidente lá no sindicato em São Bernardo. Mas vamos parar de falar disso, porque eu estou mais preocupado é com outra coisa. Eu estou preocupado porque eu vi um vídeo do procurador Deltan Dallagnol denunciando uma coisa que eu também já falei sobre isso antes, que é o seguinte, há uma grande conspiração, um acordão entre os velhos partidos políticos e o Supremo Tribunal Federal para transferir toda a discussão sobre caixa 2 de campanha, praticamente todos os crimes realizados em campanha, da justiça penal, da justiça federal para a justiça eleitoral. Isso é uma safadeza sem limite. Isso é muito pior do que o reajuste dos ministros. Isso é muito pior do que o auxílio moradia. Mas eu quero também denunciar a associação dos magistrados brasileiros que foram ao Supremo para dizer o seguinte, recebam seu reajuste, mas não tirem o nosso auxílio moradia. Quatro mil e poucos reais por mês. Isso é um vexame para os juízes que querem bancar os deuses da honestidade. Não é honesto, não. É legal? Não sei se é. Acho que não é. É constitucional? Não acho que é. De qualquer maneira, pior do que isso, não é moral, não é ético, principalmente de juízes que estão aí julgando casos de milhões, até de bilhões de reais. Quero denunciar também a notícia que eu acabo de ler. Acabo de ler no Estadão, não foi em negócio de rede social, não. Eu acabo de ler no Estadão que os chefes daquilo que eu tenho chamado de organizações criminosas partidárias estão reclamando, estão cheando e tem, sim, alguns coleguinhas que ficam pegando as coisinhas que ele fala. Os, não sei quem, um bando de baixo clero que fica aí dizendo, olha, o Bolsonaro não está agindo bem conosco, não nomeou ninguém das cúbras do partido. O Bolsonaro prometeu isso para o eleitorado? Quem é que está surpreendido? Eu sempre me lembro de uma frase de Tailleron, o primeiro, o chanceler da França, a respeito da Casa de Bourbons. Eles não esqueceram nada e não aprenderam nada. O PT merece essa frase do Tailleron. Mas também esses velhos políticos que viram a eleição e a eleição para eles não significou nada. Na eleição o povo deixou claro, não quer mais saber dessa velha política. que essa velha política está apodrecendo e que vá para o inferno junto com o diabo que parece que não acertou lá o pacto que a Dilma propôs a ele, não. Antes de eu me despedir aqui, eu queria voltar a me referir a pessoas com quem eu tenho me encontrado e que têm escrito para mim. Eu quero lembrar aqui que o Lucas Lima, o Moreno Recife e o Roberto Dias, também de Recife, me escreveram dizendo que você tem que se encontrar com o Nando Moura. Olha, eu sou muito grato ao Nando Moura, eu gostaria muito de encontrá-lo. Então, eu já passei um recado para o Nando Moura, eu não tenho um e-mail dele, eu não tenho um telefone, mas eu passei um recado dando o meu e-mail para que ele se dirija a mim para a gente se encontrar. Ele disse que está fazendo uma reforma na casa dele e aí muita gente brincou, disse, ele não quer encontrar com ele nunca porque reforma nunca acaba. Mas isso é tudo brincadeira, né? De qualquer maneira, a minha casa não está em reforma, então a gente pode combinar um encontro lá em casa, não é verdade? Pois é. Eu queria dar um abraço para a Rose Merlin. Já faz dois dias que a Isabel reclama. Manda um abraço para a Rose Merlin. Eu quero dar um abraço para o Marcos Vinicius. Pode mandar um beijo. Pode mandar um beijo. A Isabel está me autorizando a dar um beijo, viu, Rosinha? Mas é assim, na bochecha, viu, Rosinha? O Marcos Vinicius criou uma expressão que eu adorei, né? No tempo, eu sou um leitor, velho leitor do Pasquim. No tempo do Pasquim, tinha a anta de tênis e tinha até uma expressão em latim, né? E o metapírus, né? Jumento, anta, né? Jumanta, né? Que eu já citei aqui. Mas o Marcos Vinicius criou a palavra anta ré. Eu quero esclarecer que muita gente riu com essa história de ré, mas não tem nada a ver com o macho ré, não. Ré é o feminino de réu. Não é réia, não é réua, é ré. A anta é ré mesmo. Então, o Marcos Vinicius está certo com essa história de anta ré. O Antônio Portela me perguntou por que eu não estou mais no Roda Vivo. Eu vou explicar. Desde que o Márcio França assumiu o governo de São Paulo, Márcio França é do Partido Socialista Brasileiro, e o Márcio França enganou todo mundo com a história que não apoiava. Apoiava Haddad, ou melhor, Lula, vulgo Haddad. Assim que o Márcio França assumiu, que o Alckmin renunciou ao governo do Estado para concorrer à presidência, ele interveio através do advogado Belisário de Santos Júnior, que estava naquela rodinha de advogados que apoiou o Lula, vulgo Haddad. E desde esse dia, houve uma intervenção no jornalismo da cultura, principalmente no Roda Vivo. Acabou o contrato com Augusto Nunes, eles não renovaram, e o jornal está sendo apresentado por um rapaz que foi diretor de um jornal chamado MR8. Não tenho nada contra o MR8, é um movimento de guerrilheiro, de esquerda, mas o pior do que isso é que o MR8 depois virou uma espécie de turma de bate-pau de Orestes Quest, em São Paulo. Não tenho nada contra o rapaz, nem o conheço, mas eu estou proibido, não fique me esperando na cultura não, porque eu não vou aparecer na cultura, eu nem sei se o Dória vai mudar alguma coisa lá na cultura, porque a verdade é que a Fundação Padre Anchieta não é automaticamente controlada pelo governador do Estado, apesar de ser financiada, a TV Cultura vive de dinheiro nosso, era para ser uma TV pública, e agora eu digo aqui para você, está fazendo o jogo do PT, da extrema esquerda lá. então está explicado, Antônio Portela, eu também quero aqui registrar Maria Luíza Carriato, que me perguntou quem é que autoriza as viagens de Dilma e paga, essa pergunta que a Isabel me fez, e eu já respondi, e ela foi um pouco à frente aqui, a Maria Luíza Carriato, eu quero deixar o meu abraço para o Ricardo e para a Marili Ferreira Grenha, o Ricardo é professor da Universidade Rural do Rio, e a Marili é da Faculdade de Filosofia, a famosa Faculdade Nacional de Filosofia, nós nos encontramos antes de chegar na barraca Posto 6, onde fomos muito bem atendidos, pelo Rodrigo e pelo Murilo. Bom, quem falta aqui? O Lucas Lima, eu já falei do Lucas Lima, do encontro com o... Bom, e tem aqui o Ivan Lopes, que é um recado final aqui, o Ivan Lopes está dizendo, teve um também que agora não anotei o nome, reclamou que eu recebi um livro do Antônio Carlos, qual é o problema de receber um livro do Antônio Carlos? Eu sou jornalista, era editor político do Estadão, Antônio Carlos era um político importante, ele sempre teve relações com ele, não pode, é proibido agora, porque o pessoal aí, nem sei se é de direita ou de esquerda, acha feio ter recebido. Mas eu não falei de livro do Antônio Carlos, o livro, o livro é do Afonso Arindo de Melo Franco, um livro de memórias do Afonso Arindo de Melo Franco. O que eu disse é que o Antônio Carlos, quando era presidente do Senado, me mandou umas gravações de discurso do Congresso que tinha o discurso famoso do Afonso Arindo que levou o Getúlio ao suicídio. Mas pra terminar, eu vou citar aqui o Ivan Lopes, que disse que eu sou mais um bobo alegre que fala gritando. Vocês é que sabem isso, vocês é que julgam se o Ivan Lopes está certo, né? De qualquer maneira, eu continuo aqui, viu Ivan, continuo aqui com cento e poucos mil inscritos, você tem quantos mil? Bom, não interessa. Eu quero pedir a você, você que não acha que o Ivan Lopes está certo, você acha que esse vídeo aqui era bom, aí você dá um like, né? E depois do like, você se inscreve no meu canal se você não estiver inscrito. E se tiver, aí eu faço como o Nando Moura. Dá uma olhada lá, se você continua, se está tudo firme, né? Bom, a respeito dos lugares onde você pode me encontrar, eu falei aqui dos artigos Quarta 5, Quarta 9, no Estadão e tal, você vai ter uma relação deles com o link no texto que eu escrevo de explicações deste vídeo no YouTube. Agora está na hora de ir embora, né? É... Direto ao assunto. Em pé. E Deus é mais.